A General Motors apresentou nos Estados Unidos a picape silveirado totalmente elétrica. O modelo chega com duas configurações. Vamos conferir? A GM apresentou nos Estados Unidos a primeira picape silveirado totalmente elétrica. Desenvolvida desde o início para ser uma picape totalmente elétrica, utilizando a avançada plataforma Ultium da GM, a Silverado EV oferece uma combinação inovadora de capacidade, desempenho e versatilidade junto com tecnologias avançadas. No primeiro momento, a Silverado EV estará disponível em duas configurações, a RST First Edition e a WT, voltada para frotistas. Ambas já virão equipadas com um abrangente pacote de tecnologias de segurança. Principal destaque? A edição RST First Edition inclui, dentre outras coisas, tração nas quatro rodas, suspensão a ar automática adaptativa e o sistema Multiflex Midgate que expande a área de carga. O modelo traz ainda tampa traseira Multiflex com mecanismo elétrico, multimídia com tela de 17 polegadas, painel digital configurável com tela de 11 polegadas e uma tela auxiliar para o motorista com mais de 14 polegadas. A versão RST também tem o Super Cruise, a primeira e verdadeira tecnologia de assistência de direção autônoma. Já a configuração WT Work Truck da Silverado EV será lançada primeiro para frotistas e oferecerá capacidade para atender as necessidades de empresas que focam em sustentabilidade também em suas operações logísticas. Esse modelo oferecerá quase 520 cavalos de potência e 60 kgfm de torque, além de mais capacidade de reboque, superior a 3.600 kgfm e 544 kgfm de capacidade de carga. A Chevrolet prepara ainda uma versão com mais do que o dobro desta capacidade. A Silverado EV conta com todo o potencial da plataforma Ultium, que é a base da estratégia da nova geração de veículos elétricos da GM e o impulsionador da visão da empresa para um futuro com zero emissão. A nova arquitetura da picape utiliza o conjunto de baterias Ultium de 24 módulos como parte da sua estrutura, permitindo uma grande autonomia. Esta estrutura entrega tudo aquilo que os clientes da Silverado esperam de uma picape desta categoria em relação à resistência, durabilidade e desempenho. Ao mesmo tempo, a Silverado oferece conforto e uma excelente dirigibilidade tanto na estrada quanto no uso off-road. Além disso, o chassi é projetado com suspensões dianteira e traseira independentes. As rodas são de 24 polegadas na versão RST e são impulsionadas por motores na parte dianteira e traseira que compõem o sistema E4WD. A suspensão automática adaptativa permite que o veículo seja levantado ou abaixado em até 50 milímetros. Tanto as versões RST quanto WT são compatíveis com sistemas de carregamento rápido de até 350 kWh, permitindo ampliar a autonomia em 160 km em 10 minutos, de acordo com estimativas da GM. A Silverado EV conta ainda com um equipamento que permite usar a energia de suas baterias para alimentar até 10 equipamentos eletrônicos ou até mesmo para fornecer energia para uma residência em caso de emergência.